Hora do WhatsApp! 991 11 14 43. O que você está fazendo nessa terça-feira de carnaval? Hã? O que você está fazendo, Lamoni? Trabalhando. É, daquele jeito, mas tá. Eu estou aqui também. Ah, o vivaço! Manda foto. O que você está fazendo? Se for na praia, não manda não. Um amigo meu, Narsélio, lá do Consuljo, mandou foto de praia comendo peixe. Para com isso aí, Narsélio. Me ajuda, rapaz. 991 11 14 43. Boa tarde, Nico. Concordo com você. Com o quê? Olha lá, ninguém é dono de ninguém, olha lá. Ninguém é de ninguém, não, pá. Que dono de ninguém? Que conversa é essa, né? Essa história de matou porque não concordava com o fim do relacionamento. Deveria ser punido com prisão perpétua. Mas aqui no Brasil... É, no Brasil não tem prisão perpétua, né? Nem pena de morte, não tem não, não tem não. É, Joel, eu entendo o seu drama aí. É. Fazer o quê, né? Aí, ó, você pode comentar também as reportagens aqui. Boa, Joel! Joel, que vocação para ser comentarista, hein, rapaz? Valeu, Joel! Ele só não falou onde é que ele está, nem bairro, nem cidade, né? Ô, Joel, manda aí falando onde é que você está. Boa tarde, Nico. Eu sou o Pedro Arthur, do bairro Iguaçu. Gostaria que eu mandasse parabéns para o meu pai, Luciano, que está fazendo 44 anos hoje. Parabéns, pai, te amo! Ó! Põe uma trilha de parabéns para o papai dele aí, tá, Bigô? O Luciano está fazendo 44 anos, ó. Aí, Luciano, tirou na sorte grande, hein? Tira a foto aí, volta para a arte do BG e deixa a trilha, Gabigol. Deixa a trilha. Porque falando de aniversário, tem um monte de aniversariante hoje, né? Eu tenho que mandar... Tira aí, ó! O do Pedro já foi. Pedro não, do Luciano. Deixa eu mandar um beijo para a vovó Mafisa. Vovó do Vitor Queen. Sobe a trilha para ela com emoção, Gabigol, ó! A vovó Mafisa. Beijo para ela, aniversariante do dia. Que alegria, vovó, te homenagear aqui. Ô, Vitão, manda uma foto aí, Vitão, da vovó para mostrar aqui. É pique, é pique, é pique. Faz uma comida gostosa para a gente quando a gente vai lá, né? Mas não é por isso que eu estou homenageando, não, tá, vó? Porque eu te amo mesmo, tá? Sem interesse. Beijo! Vamos voltar para a mensagem. Parabéns aí, Luciano! Xalão, Nico! Xalão! Significa paz, xalão, né? É fraico! Dei uma pausa agora nos meus estudos para assistir o melhor jornal do momento e com o melhor apresentador, o Balan Geral. Rapaz, ele está animado, estudando, hein? Hã? Olha lá, tem uma lâmpada aqui, ó, que clareia em cima aqui, para chegar mais de perto, olha lá na manhã. Hã? Tem a canetinha para pintar de rosa, os negócios importantes. Tem o controle aqui, ó. O controle aqui, ele põe no balanço aqui, ó. O grampeador e o ventilador torando na alta, hein? Aí sim! Vai chegar nos objetivos. Estudou? Chega! Parabéns aí, garoto! Obrigado pela audiência, hein? Boa tarde, Nico! Tudo bem? Olha o John de novo, a caçada com confusão. A manhã dele não bloqueou o fogão? Aí, caçada com confusão de novo, ó! Aqui no Santa Helena deu bom hoje! A patrulha liberou para queimar uma carne, hein? Acho! Não, acho nada! Queimar uma carne hoje! Abraço! Acho que eu não estou enxergando bem hoje, não. Abraço para todos vocês que são nota mil! Deus abençoe sempre você e toda a equipe. Aí sim, hein? O que é que temos aqui, hein? Linguiça. Todo churrasco tem. Essa parte não precisa, que eu já como dia de semana. Aziz de frango também estou fora. Aqui é o torcinho de barriga que começou a melhorar. E aqui, que carne é essa aqui, jarão de boi? Músculo! Músculo, Lamoniê! Quem é esse músculo, Lamoniê? Isso é maçã de peito, Oxã, rapaz! É, o jarão está achando que é alcatra. Ó, John, lá no... Mas vamos tocar o balão geral? Ih, cada qual come a sua carne! Ah, John, você já fez raiva de malinose aqui com esse negócio? Boa tarde, Nico! Tudo bem com você? Eu estou bem! Sou Inha de Pedra Azul, Minas Gerais. Não, não... Deve ser não perco, né? Porque não perco o seu programa, adoro você. Manda um abraço para os meus filhos, Vitor Gabriel e Luiz Otávio. Deve ser não perco! Alguém fala não perdo também, é não perco, né? Um beijo para o Vitor Gabriel e para o Luiz Otávio, lá em Pedra Azul e pra Inha. Beijo para você em Pedra Azul, próxima! Oi, Nico, boa tarde! Quero mandar um beijo para os meus pais que completaram 36 anos de casados ontem. Aí sim, hein? Respeito o homem, bigode grosso, olha lá, ó. Fátima e Zezé. Ô, dona Fátima! Alô, seu Zezé, 36 anos, hein? Aí eu vou te contar. E um beijo para a cidade maravilhosa de Alpercata, que completa exatamente... Exatamente, estava no script aqui, antes você sai para o intervalo, mas você está citando aí. Um beijo para a Alpercata, completa 59 anos. Sou a Natália, você são nota mil! Valeu, Natália! Daqui a pouco eu mando um beijo especial para a Alpercata. Boa tarde, Nicomédias! Aqui é o Deulus de Altinópolis, GV, Minas Gerais. Não perca o seu maravilhoso e animado programa. Um forte abraço para você e seus companheiros aí, todos de Deulus e Maria. Um abraço para a Sara, minha filhada, está correndo mais uma rosinha hoje. Você é nota, ó, ele até pôs aqui agora, ficou mais fácil. Aqui é... Aqui seria mil, dez mil, cem mil, um milhão, dez milhões, cem milhões, um bilhão! Aí sim, o Felipe que gosta, eu estou valendo que nem o Hulk. Hulk, Hulk, Hulk! Aqui sim, menina! Ô, aí o que? Eu estou valendo que nem o Hulk. Olha lá, um bilhão, Jarão! Um bilhão? É o Hulk aí! Obrigado pela oportunidade! Vamos almoçar, Nico? Eu vou, é um mexidão? O que que ele está comendo ali, hein, Jarão? Rapaz, rapaz! Vários tipos de suco, ó, limão, água, limão e maracujá. Ó, terminou de comer essa comida, você não cochila não, você senta na cadeira reta, hein? Não vai para o sofá não, que vai encostando, arrastando, daqui a pouco vai perder o BG. Tem mais informação hoje, até 1h51. Não me abandone, daqui a pouco tem mais mensagem no 991 11 14 43. Estou esperando a sua mensagem. Coloca parabéns aí, Gabigol, para a cidade querida de Alpercata. O povo quer que o Júnior pode soprar também aqui na minha orelha uma outra cidade que ele mandou para mim, mas eu estou sem o celular aqui. Eu homenageei a Alpercata, 59 anos. Um beijo no coração dessa Alpercata querida. Lá está meu amigo Maurinho, né, Maurinho? É verdade, lá é Alpercata, excelente guitarrista e um grande amigo. Parabéns pela Alpercata. Um beijo no coração do Dudu, Prisciliana. Eu tenho tantos amigos lá. Alô, Cuxicho! Bruno Marcarini, Gu! Ah, tem tanta gente lá. A família da Abissag Dias. Quem mais, hein? Eu tenho amigos demais. A família do Ailton Quintão. Ih, tem tanta amigo lá. Até fugiu aqui. Mas um beijo a todos, Alpercata. Como é que é o nome da outra cidade que está fazendo aniversário aí? O Júnior não falou, não? Hã? Daqui a pouco eu falo o nome da outra cidade. Hora de intervalo aqui no Balanço Geral. Meio-dia e 46. Na volta tem mais informação e entretenimento na terça de carnaval. Alguivarço na TV Leste.